Hey galera, aqui é o Hora Cartoon trazendo pra vocês o episódio dessa semana e o primeiro do mês da Scarlet Lady AU O universo paralelo em que Chloe é a Ladybug oficial, Cat Noir continua igual e Marinette é a Queen Bee Aqui tem a playlist com toda a história na ordem que já teve até hoje Semana passada não tivemos capítulo porque vocês não bateram os 10 mil likes, então fiquem de olho dessa vez Hoje com o penúltimo capítulo da terceira temporada da AU e um dos últimos akumatizados iniciais Recapitulando as coisas importantes que tivemos na semana retrasada no capítulo não tão importante do Pixelador Scarlet Houve o dia das carreiras no Legrand Paris, em que Adrian ficou com um trabalho ruim, mas álion pior ainda Jagger Stone enfim chega pra ficar indefinidamente em Paris, sendo tratado muito mal por um amigo do Bob Roth Já que uma criança era mais informada do que ele, e com a chegada do Vicente Asa, Penny o expulsa sem dó nenhuma pra parar de incomodar Sendo pego por um akuma e virando o Pixelador Com o trabalho esquisito de caçadora da Marinette, ela foi até em casa pra criar o que o Sr. Stone pediu Fazendo algo bem melhor do que o esperado Não que Chloe goste de saber, e ao Pixelador voltar pro hotel, acaba pegando Chloe e Adrian por causa da burrice dela E ao ver alguém atacando o Jagged, Barry Gold entra em ação Sendo atingida na sua melhor mão, salvando o Jagged, e depois encontra na casa do Vicente as pessoas capturadas Incluindo Adrian e Chloe, que ela ignora por causa da loira oxigenada, e descobre com outros dois onde o vilão está Chegando lá, é obrigado a ouvir o povo clamando pela Scarlet Lady, e sem muitas opções Oferece um acordo ao Pixelador pra libertar algumas pessoas, torcendo pra o Cat Noir estar nesse meio Que por sorte sua estava, e pro azar Scarlet também, dificultando tudo Cat Noir acaba sendo pego novamente, e como o Jagged chegou pra distrair o vilão Mary Gold manda Scar usar a famosa técnica Cat Noir de sol tacar o talismã no vilão Fazendo o Pixelador se acertar, por mais que o alvo dela fosse a cabeça dele, não a frente do rosto No final, os melhores ganharam ingressos pro show do Jagged Stone, Chloe claramente não E assim, Adrian pode iniciar o primeiro show da vida, reencontrando seu amigo Luca Que ele percebe se ter algo pela sua preciosa marinete Acabando com a homenagem para a honrosa Mary Gold Continuando, hoje temos o nono episódio da terceira temporada da AU Justamente sobre o personagem que acabou de se instalar em Paris, o guitarrista malvado Que originalmente é o episódio 20 da primeira temporada, e é o 29º de todos da AU que já tiveram Cujo título é Scarlet Lady, as Aventuras de Jagged Stone, a Estrela do Rock E aí, o que você achou da primeira música do meu disco novo? Deu pra sentir, Bob? Não é de matar? Nada mal, mas se você quiser fazer alguma coisa excelente, vamos falar de um dueto com o Sr. XY Nem pensar, ele não é roqueiro, é um bebê, aposto que ainda nem faz a barba Esse bebê tirou você do primeiro lugar das vendas Bob, como é que seria um dueto do Jagged com o XY? Eles não são nem do mesmo gênero musical, seria como misturar Heavy Metal com Ariana Grande Você vai ter que modernizar sua música, mudar sua aparência e ter um estilo novo Ah, mas vai se f*** É sério, Bob? Que lixo é esse aqui? Parece propaganda de perfume Bob, eu e o Jagged queremos encomendar a capa do álbum para a estudante que fez esses óculos, Marinette Uma estudante? Ah... Ok, mas pensa no dueto com o Sr. XY Adrien, a Mademoiselle Bourgeois solicita sua presença na casa dela para uma surpresa Hã? É... Bom, eu poderia, mas eu preciso revisar o meu chinês e... Adrien, você sempre pede pra passar mais tempo com seus amigos e agora que eu lhe ofereço a oportunidade, você recusa? Ah, eu só queria dizer que... Ademais, o seu pai já aceitou você, então seja simpático Caramba, hein, pai? Não é da U, que o maior hater do Adrien é o seu próprio pai E esse evento de ele ser convidado pela Chloe pra ir no Le Grand Paris pra conhecer o Jagged porque é muito fã É algo que tem no episódio original Não que faça muito sentido porque pixelador acontece antes dos dois e eles meio que conhecem o Jagged lá Ela estava muito contente com o seu planinho, explicando a Tick e a regra 148 dos Bourgeois Que é ter um melhor amigo pra abusar, de preferência um que seja rico Só que conhecendo o Gabriel Agreste, ele poderia não permitir que Adrien fosse vê-la Por isso, já garantiu um step nesse caso, deixando a Tick confusa E a respondendo com a regra 72 agora Todos os garotos precisam ser loucos por você Conhecendo o cara perfeito pra isso Mostrando que pediu uma pizza toda fresca, sem molho, sem queijo e sem glúten Mas pra ser levada pelo entregador mais fofo deles Ou seja, Luca Colfene, que ela conheceu em Captain Hard Rock e o achou muito lindo Ainda que ele tenha deixado claro seu nojo e desprezo por ela É a Chloe, gente, ela não entende isso Precisamos da sua proposta ao final do dia, consegue? Você quer que eu desenhe a capa do disco do Jagged Stone? Isso mesmo, foi um pedido do próprio Jagged Stone Eu trouxe uma coisa para que você tenha uma noção do que estamos querendo Essa é a direção da nova imagem dele, mais moderno, atual É sério? Você, hum, isso parece um pouco É o que o Jagged Stone quer Tem certeza que é o que o Jagged Stone quer? Por que o Jagged Stone quer mudar o estilo dele? A música do XY é tão fria e sem vida, repetitiva e banal Totalmente oposta do Jagged Também não é o meu estilo Mas é o que eu fui encubida a fazer O que os seus pais fazem quando alguém faz um pedido ruim, minha rainha? Meus pais? Uhum Bem, às vezes eles oferecem uma amostra ao cliente do que ele pediu Para provar o quão ruim é Às vezes faz eles perceberem o quão ruim é aquilo Ah! E outras vezes faz eles gostarem ainda mais Ah! No Legrand Paris, Luca estava entregando a pizza para a recepcionista lá do hotel Para não ter que dar de cara com a Chloe nem entregar pessoalmente E ficando muito feliz ao esbarrar com a Marinette por lá Contando que a princesa encomendou uma pizza Chocando a Marinette ao perguntar o que ela fazia ali Choca Luca ao contar que está indo se encontrar com o Jagged Stone Como outro fanático pelo Jagged, eles analisam junto a arte que Marinette fez Nada a ver com o estilo do Jagged, parece mais um anúncio de perfume É melhor ela ouvir o feedback da própria boca dele E como aquela foi a última entrega do dia de Luca Vai dar uma carona para a casa dela e podem falar mais sobre isso Aceitando essa oferta quando ela sair da reunião com o Jagged Logo que ela vai saindo, Luca fica nervoso porque precisa tirar logo aquele uniforme ridículo Para fazer qualquer coisa com ela E de bônus, a curiosidade da Marinette bateu Vem da barriga do Luca porque uma camisa grudou na outra Ficando toda vermelha E alguém do elevador tem que trazê-la de volta à realidade, já que a porta ia fechando na cabeça dela Pollen já deu a solução para isso, Marinette Pollen amor E na cobertura do Jagged e a reunião deles acontece da mesma forma Marinette mostra o trabalho horrível que ela fez, sem nem dar tempo dela se explicar Porque Bob se adianta, dando a entender que ela fez aquilo sozinha Porque é isso que o público jovem gosta hoje em dia Entendendo muito bem o que ele fez E pedindo para que ela faça uma capa do jeito dela que ele gosta E Feng interrompe, quase atacando Enquanto o Penny diz para ela fazer o seu melhor Marinette Ahn Meu Luquinha, aqui está você Ah, o que você está fazendo? E por que está me chamando assim? Eu sabia que eles mandariam você, meu Luquinha Ah, e lá está o Adrian Adrianzinho Ai Deus, não Louca? Hoje à noite o Sr. XY vai fazer um show único, muito especial no topo da Torre Eiffel Você arrancou o Jagged Stone do primeiro lugar, o que acha dele? Ah, Jagged Stone? O herói do Rock'n'Roll? Melhor seria antigo, Stone, aquele cara é ultrapassado Ah, moleque de anúncio de perfume Aí, Jagged, está afim de saber como é a música hoje em dia? Vai ao meu show Eu vou guardar um lugar na primeira fileira, velhorte Sabe como é, né? Caso sua audição seja ruim Ai! Vê se para de falar merda na frente do meu hotel Guitarrista malvado Eu sou Rock'n'Roll Infelizmente, sem falar de akumatização Jagged Stone e o Fang são akumatizados juntos Trazendo o guitarrista malvado E o seu dragão, que parece o do Shrek Inclusive não faz ideia de como ele E o dragão gigante conseguiu chegar até a próxima parte do hotel Mas enfim, Marinette também descia E chegando no terra, ela se depara com uma situação muito esquisita Ela vê Luca e Adrian sendo segurados pela Chloe Em que Luca estava quase chorando por ajuda E Adrian encantado por encontrá-la ali Já querendo que a Dupin Scheng suma do hotel dela Porque não a convidou para ver o Jagged Stone E sorte dela que não precisa desse tipo de permissão para estar lá Sendo surpreendidos pelo Jagged Stone akumatizado E Marinette fica sem entender nada Porque saiu de lá faz um minuto e ele estava bonzinho Nunca vai rolar dueto com o XY Em breve, não vai haver esse tal de XY Tocando o refrão, meu irmão Cuidado! Ah, Luca, Adrian, vocês têm que me tirar daqui Não era isso que eu queria dizer Pelo menos você pode se transformar agora? Logo só vão ter fãs do guitarrista balvado Eu tenho que sair para me transformar Adrian, tenta contatar o Cat Noir Ok, até porque eu preciso sair para me transformar nele Luca, eu vou tentar encontrar a Mary Gould Tudo bem Vamos, seremos mais rápidos indo de bicicleta Ai meu Deus, isso não era parte do plano No episódio anterior era Scarlet Lady e Cat Noir que não podia se transformar E agora inverteu porque só a Mary Gould que não pode E claramente Marinette e Luca saem de bicicleta pela cidade sem achar a Mary Gould Porque ela está bem ali atrás dele Mas acabam reencontrando o guitarrista malvado já com o gatinho preto trocando palavrões Um com o outro que não devem ser mencionados a todos os públicos E como uma amiga exemplar, Marinette grava tudo com seu celular para mandar para a Alia depois Scarlet logo chega também o chamando pelo mesmo xingamento que XY fez na TV Tacando o sol erado no estômago dela para aquela Scarlet Pirralha chamá-lo pelo nome certo Que agora é guitarrista malvado Estou desperdiçando meu tempo, eu tenho um show para fazer Ei, não me snob! Vocês dois deveriam ir para casa Claro Ô gato de beco, se apresse e chame logo a abeja atrapalhona Meu XY está em perigo Claro, claro, você tinha que ser fã do XY Aqui é a Mary Gould, deixe sua mensagem Bip Ah, que estranho Ela nem está recebendo a chamada Talvez ela recebesse se não tivesse amigos tão bons que não a deixam fugir para se transformar Aqui seu capacete, Marinette Cadê o XY? Ele está na TV, ele foi para a emissora Eu estou aqui ajustando os efeitos especiais Tocando o refrão, meu irmão Vocês de novo, para os estúdios de TV, Frank Ah, e muito obrigado por me salvar, Cat Noir Sem problema, Theo Como é que é? Obrigada pela carona, Luca Obrigado aos seus pais por todos esses doces Eu te mando mensagem assim que eu checar se mamãe e Julia estão bem Ah, a bateria do meu celular morreu, então talvez eu leve um tempinho para responder Tenho certeza que a Alia vai apreciar o seu sacrifício Até mais Polo e mulher ativa, pelo amor de Deus Viva, ativa Então, senhor XY, acontece que Scott Lady avisou que estamos correndo perigo Então, teremos que cancelar a entrevista Quem? Scarlet Lady? Ah, tá A garota inseto Agora sim, com todos transformados e avisados Porque Scar dessa vez realmente quer trabalhar para salvar o seu princípio do XY E Marinette, sem os olhares dos outros, pode se transformar em Marigold agora E se junta a eles logo agora, que já está no final da tarde Dando para ver Scarlet caidinha pelo XY E Marinette já chega com desculpas sobre não ter conseguido escapar para se transformar Algo que Cat Noir entende muito bem Tentando proteger XY, que acha muito engraçado que ele teve que cancelar as coisas por causa do velhote Stone Mas que seja Coisa ao vivo é muito ultrapassada e a moda agora é fazer tudo com efeitos especiais Só que aí... XY Meu Deus, calma, eu acabei de chegar Acho que você me chamou de velhote Stone Rei dos dinossauros Coisa antiga Rápido, ajudantes Meu XY vai cair Por acaso você esqueceu do dragão guardando a torre Scar? Então lê, vem com ele E o que é que sobra para você fazer então? Marigold Isso, isso Bom dragãozinho Temos que resgatar um gatinho Esse pida Você é incrível Me tirem dessa coisa feia Ei, mãos para o alto e saia do meu dragão Agora Scar Fixador de cabelo extremo? Mas meu cabelo já está perfeito Eu tenho ideia Ah, o que houve com o dragão? Hum, nada que a Luisa Mel aprovaria Que pena, aqueles dois vão acabar perdendo a música final Falou Não estou vendo nada Cadê meus fãs? Aí, não esquece de mim Por favor Peguei Obrigado pela sua assistência Olha como você trata o meu XY, Maria Molly Desse jeito, o guitarista malvado é desacumatizado Scarlett pegou a coma e conserta tudo com o Miraculous Ladybug Cat Noir, Marigold fazia um zero E XY ficava lá se perguntando o que ele fez para merecer aquilo tudo E Chloe, ou melhor Scarlett Lady responde que sente muito pela maneira como os lacaios dela o trataram E resolve isso por ele Só que ele ainda está muito assustado com o Jagd do chamado de maluco E só vai para casa Com Scarlett oferecendo uma carona para ele Só que ele vai pegar o elevador, sua esquisita Pode me dar um autógrafo? Isso me lembrou que eu tenho trabalho para fazer E dever de casa E eu tenho que responder o Luca E inventar uma história de onde eu estava Ah é, isso está bom para pôr Jagd, tenha modos Posso sentir o cheiro de couro e suor saindo desse desenho É que esse cheiro é de verdade Eu preparei uma etiqueta perfumada especial para o seu disco É autêntico, é original, é muito Jagd Não, não pode, não é o que o público... Então estou caindo fora Outra gravadora ficaria feliz com o segundo lugar nas paradas O quê? Por que foi que ela não ameaçou logo isso da primeira vez? Eu não acredito que eu acabei de fazer a capa do novo disco do Jagd Uhul E obviamente o Jagd garantiria o seu gosto e estilo de artista com essa ameaça Porque não existe empresa ou gravadora no mundo Que aceitaria perder o seu segundo lugar Só porque ele não tem interesse em querer bater no primeiro lugar Capitalismo puro E nessa última página De capítulo do guitarrista malvado Scarlett No dia seguinte de aula A Alya fica muito feliz pelo trabalho da amiga como artista Da capa do novo álbum do Jagdstone Fora muito grato pela gravação dela do Akumatizado Adrian chega tudo nervoso querendo um autógrafo Porque soube que foi ela quem desenhou Mas Lyle e Sabrina e Buraco querendo muito um autógrafo também Assim como todos da turma querendo saber tudo sobre aquilo Autógrafos, se ela conhece bem o Jagdstone E Adrian que luta e se afogando na multidão Claramente faltando uma pessoa ali Ah, maldita do puxado Pegou seu lanche? Sim, sim, peguei Não quer dizer um oi? Claro, eu tenho tempo E bem o que o doutor prescreveu Meu louquinha, você veio pra me ver Espera só até você ouvir sobre a minha manhã Oi Marinette Meus parabéns pela capa do álbum Meu louquinha Você nem f*** Pensa em fazer isso, Julenca E assim se encerra mais o capítulo Que teve mais um personagem introduzido XY Não que ele vai ser um personagem relevante aqui E na semana que vem Se vocês bateriam os 10 mil likes Teremos o último capítulo da terceira temporada da AU E um dos últimos akumatizados da primeira temporada Com Rosie la vilã Que vira a ambiciosa princesa performer Deixa o seu like pra não ficar mais uma sexta sem vídeo E se inscreve no canal que eu sou de novo por aqui Aqui temos um vídeo que deve ser uma teoria Sobre o monarque Comentei o que vocês acharam desse capítulo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.